Fábio Andrade, sou um dos líderes da equipe Nova União, faço um trabalho social na comunidade em Bangu, onde eu sou nascido e criado lá, é um projeto social que atende em torno de 120 crianças e rotatividade, né? Sempre a criançada entrando, então como eu sou nascido e criado nessa comunidade quando eu era mais novo, somos três irmãos da minha família e a gente não tinha muitas oportunidades quando eu fosse pagar para um, tinha que pagar para três, era sempre aquela correria, aquela dificuldade e eu optei pelo jiu-jitsu na minha vida e foi onde abriu as portas de trabalho para mim tanto nacional, internacionalmente e desse trabalho com a ajuda da minha equipe aí, com a ajuda do meu mestre André Marola, meu mestre Wendel Alexander, o professor André Bastos, que vem dando todo o suporte para a equipe, a gente vem trazendo essa molecada aí, voltando para competir agora nesse evento internacional, mas também em outros níveis nacionais. Meu nome é Igor, Daniel, tenho 12 anos aí, vou fazer 13 aí dia 22, sou aluno do Fábio Andrade Meu nome é Wesley Martins, sou da Academia Nova União Meu nome é Glecio Rogério, estou aqui, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Meu nome é Gabriel Chaves, Berreal, sou da Nova União, tenho 13 anos Meu nome é Miguel Fernandes, tenho 13 anos, treino na Nova União Bangu, professor Fábio Andrade Comecei no Jiu-Jitsu porque é o caso do meu primo, meu primo me incentivando aí, aí eu ia, só que eu tive isso quando faltava assim, aí eu comecei a pegar mais gosto, mais responsabilidade até hoje, faixa branca aí, vim montar esse Mundial, fico muito agradecido com meus amigos, professor Fábio Andrade ali, que tá me apoiando todo mundo, meus colegas, é isso aí. Um dia eu tava na rua jogando bola, meu amigo falou assim, Glecio, vamos treinar Jiu-Jitsu, eu falei, não, não quero ir não, e ele ficou me esperando aquele treino, aquele papelado ali, futebol jogar ali até ir pro treino, aí eu, cara, quer saber, tá me esperando muito, eu fui pro treino com ele, treinei, ah, quer saber, eu não vou não, aí eu cheguei em casa, aí minha mãe falou assim, meu amigo já conhecia minha mãe, minha mãe falou assim, Glecio, vai treinar Jiu-Jitsu, Glecio, o senhor não veio aqui e falou, eu falei assim, mãe, então tá, eu vou, aí cheguei lá, eu fui, treinei, treinei, treinando, tô treinando, porque hoje eu tô aqui, no Campeonato Mundial. Eu comecei a fazer Jiu-Jitsu, quando eu fui pra um projeto, lá tem, tem muitas coisas, capoeira, essas paradas, Judô, aí eu falei, vou fazer Karatê e Judô, aí eu olhei o Jiu-Jitsu, aí, pô, eu fiquei com vontade de fazer Jiu-Jitsu, aí eu treinei, fui treinando, fui treinando, aí eu cheguei aqui, tô até o final, tava em casa, no computador, aí meu irmão, já conhecia o Fábio, Fábio Andrade, aí, minha mãe cresceu com ele, aí minha mãe pediu pra mim treinar com meus irmãos mesmo, treinavam, aí eu peguei e fui, aí cheguei lá, aí fiquei sentado, o primeiro dia que eu fui, eu fiquei sentado, não treinei, no segundo dia entrei no tatame, falei com o Fábio, falei com todo mundo, treinei, aí fui ficando, treinando, me apeguei a essa família, não sai mais. Meu objetivo é ser um grande jiu-jiteiro, chegar à faixa preta, ganhar vários campeonatos, ter títulos mundiais, fora do país, isso aí. Chegar a ser campeão mundial, não só esse, outros, chegar à faixa preta, igual meu professor, meu ídolo, Fábio Andrade, e esse é meu objetivo. Eu ia ser um campeão Pan-Americano, que foi meu sonho lutar, pô, meu sonho mesmo, sempre sonho é ter isso. Meu objetivo é ganhar um Pan-Americano e um campeonato de Abu Dhabi também, que todos ganhem, todos que for lutar da Nova União ganhem também, que se torne esse objetivo. Ganhar muitos campeonatos e viajar, como viajei uns dias atrás, estou aqui em São Paulo. Quero ganhar o Mundial e levar felicidade para a família, família Bangu, e é isso. Lutei na Ilha do Governador, fui campeão, graças a Deus, e estou aqui para ser campeão novamente. E lutei em Grajaú, título brasileiro. Eu lutei brasileiro em São Paulo, ele ganhou o título brasileiro em São Paulo. Eu lutei o brasileiro de 2003 agora, em abril, fui vice-campeão, sou campeão estadual em fevereiro, da Ilha do Governador. Eu lutei o campeonato do Garnier lá, tipo assim, campeonato interno, lutei uma, ganhei, lutei outra, perdi. E tenho o título do Rio Open, em primeiro lugar, fui campeão. Meu ídolo, não tem como dizer, meu professor Fabio Andrade ali, apoia, sei que já vi lutas dele na internet, vi lutando, luta bem. Ele sim é meu ídolo, meu professor, do paizão lá, da academia lá, é isso aí. Marçandré, Marçandré. Meu ídolo é meu professor Fabio Andrade, sabe? É meu professor Fabio Andrade, meu pai, meu pai Fabio Andrade, é ele aí. Como eles mesmos falaram, eu tenho campeão de brasileiros, tenho campeão de estaduais, tem a molecada que já começou o meu projeto já há anos, né? Até agradecer a CBJJE, nossa oportunidade de estar aqui, porque o primeiro aluno meu que foi competir internacionalmente foi através da CBJJE, que ele foi campeão absoluto e a confederação custeou a passagem, custeou a inscrição do campeonato, foi o Cauê Damasceno. Graças a Deus, foi campeão lá e daí as portas foram se abrindo, meu filho Paulo Henrique também foi para lá, foi campeão mundial também, graças a Deus lá na Califórnia, Marçandré, Isaac Baiense e dessas portas foram se abrindo outras portas, foram campeões em Abu Dhabi também. E é nesse mesmo projeto aí que a gente vem criando a molecada, porque o Jiu-Jitsu para eles não é só um maloto, não é só uma diversão, é uma opção de vida, é uma profissão. Eu sempre coloco o Jiu-Jitsu para eles como uma profissão, porque hoje em dia eu vivo da luta, entendeu? Então eu acho que se foi possível para mim, é possível para eles também. Então é por isso que eu apresento o esporte para eles como uma profissão, nunca abrindo mão do estudo, para estar treinando comigo tem que estar estudando, entendeu? Notas boas, notas ruins, já toma gancho, já fica logo em Ticachegner, senão já viu, né? Não adianta o cara ser um bom lutador, eu não sabia nem escrever um nome assim, não, cheque, né? Não sabia fazer uma conta, então a educação juntamente com o esporte é a prioridade do nosso trabalho aí, entendeu? Eu queria falar também assim do acontecido que houve no meu projeto lá, que acontece no ano passado, no mês de julho, com aquelas chuvas muito fortes que teve no Rio, que houve muita catástrofe, houve muitos incidentes, acidentes, a chuva levando o carro, levando tudo nessas chuvas também, é, lá o meu projeto, ele é de telha, né? Então infelizmente foi arrancado mais da metade do telhado da minha academia e o que aconteceu com isso, alagou o meu tatame, era um tatame de lona antigo, que era desde 98, assim que começou o projeto, né? Um espaço lá do meu pai branco, o Luiz Hermínio, entendeu? Então o que aconteceu, é, como ele sempre cedeu esse espaço para nós estarmos treinando lá, e o nosso tatame foi agredido pela chuva e conforme retiramos as placas, retiramos a lona, a raspa, e conforme foi sofrendo muito aquilo tudo, o tatame foi se deteriorando com o tempo, e aconteceu um milagre de Deus lá no meu projeto, que um amigo meu, Jair Lourenço, esteve lá na minha academia, estava conversando sobre as seletivas do Rio, e ele foi com um amigo lá, que eu nem sabia quem era, e conversando com ele, explicando, falando do título da molecada, da rapaziada, ele simplesmente ouviu a conversa, e quando ele viu o meu tatame, ele me perguntou, você faz campeão aqui? E eu falei, é, o que eu tenho, cara, o espaço que eu tenho, ele não, cara, você tem que mudar, o teu trabalho é bacana, o teu trabalho é legal, o teu trabalho é social, e vamos fazer mais mudanças no teu tatame, você tira a salona, você faz aquilo outro e tal, e sexta-feira está chegando o tatame novo para você aí, eu nem conheci o cara, eu nem sabia quem era o cara, e simplesmente eu olhei assim para os meus alunos, conversei com o meu filho, falei, poxa Paulinho, Pô, a gente nem conhece o cara, o que a gente vai fazer, cara, e chegou, poxa, a gente não tem muita opção, cara, vamos acreditar no cara, e foi esse anjo de Deus que apareceu lá no meu projeto, que foi o Fabiano Marim, da Prime Sport, juntamente com o Pedro Paulo, da RBV, foram as pessoas enviadas de Deus, que fizeram a mudança total na minha academia, pintaram a minha academia, botaram placas de tatame de fora a fora, deram um boneco de vale tudo, deram luva de vale tudo, e graças a Deus hoje em dia eu posso falar que eu tenho um tatame, eu tenho um tatame de primeiro mundo, é o mesmo tatame que eles colocaram no UFC, foi o que ele colocou na minha academia, sem me pedir nada em troca, simplesmente fez de puro coração, e acho que dessa mesma forma que eu agradeço também de todo meu coração, agradecer o Fabiano, agradecer o Pedro Paulo, agradecer a Prime Sport, agradecer a RBV, nunca deixar de agradecer também, Luiz Hermínio, meu pai branco, nome da Kimonos Fight, que é o cara que me apoia desde quando eu comecei no esporte, aí eu não sei o preço de um kimono, não sei o preço de um kimono, porque meu primeiro kimono foi ele quem deu, é o cara que sempre me incentiva a estar treinando a todo tempo, me cobrando, sempre acreditando no meu potencial, entendeu? Então são pessoas que a gente não pode deixar de agradecer nunca, são essas pessoas aí, que nunca deixam meu sonho acabar, nunca deixam essa ação apagar, entendeu? E também nunca deixar de falar dos meus alunos, que são mais que alunos, são os filhos, são a família que eu tenho, e eu sou uma molecada aí, que quando você pensa que a coisa está ruim, sempre ele com uma brincadeira, sempre uma alegria, sempre dando uma esperança a mais de vida, eu acho que essa pureza deles aí, não tem coisa que paga, não tem preço que paga, não tem valor, então eu acho que família e essa molecada, acho que é o que eu mais tenho de valor nessa vida aí, então eu agradeço muito a Deus aí pela vida de cada um deles, dos outros que não puderam vir, infelizmente não deu para trazer todos, né? Agradecer aos pais a confiança, deles poderem estar aí disputando esse evento, e que para fechar com chave de ouro, seja com vitória. Agradecer também a TV Nocaut pela oportunidade, de estar aí, né, divulgando um pouquinho do nosso trabalho aí. Meu projeto é em Bangu, Rio de Janeiro, tá? Equipe Nova União Bangu, é um projeto que a gente chama de família Bangu Jiu-Jitsu, entendeu? Então, qualquer pessoa quiser chegar lá, só chegar no Rio, procurar em Bangu, perguntar por mim é fácil achar lá, muito popular na comunidade, tá? Estrada Porto Nacional, número 54, Bangu, telefone é 21-3336-6800. Quer contato de internet, pode me adicionar no Facebook, Fabio Andrade J.J. Ou então, pelo meu e-mail, fabioandradejj.com Arroba gmail.com Oxi! Oxi! Com licença, oxi! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri